Oi, Bilicutico, meus amigos, vamos acordar, eu vou acordar, todo mundo dessa casa rapaziada. E aí seus voados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lula da Norte. Bom rapaziada, antes de começar o vídeo pra vocês, quero falar que a OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do planeta Terra, meu parceiro, oi? É isso mesmo, mano, o bagulho é o seguinte, aqui no aplicativo da OneFootball, já vou mostrar logo pra vocês, eu quero falar que na hora que você entra no aplicativo da OneFootball, mano, você já entra aqui no top news, tá ligado? Aqui você já consegue ver um resumo das melhores notícias que tá saindo no futebol atualmente, é tipo assim, tempo real, tá ligado? Você sempre fica por dentro das coisas que tão acontecendo agora. E bom, como hoje é quarta-feira, ele já avisa que o meu time do coração, que é o Corinthians, vai ter um jogo agora, 21h40, falta 2h41min pra começar o grande jogo. Mano, é muito incrível porque ele avisa você, aí tem como chegar notificação no celular e tudo mais. Então bom, quando começa o jogo, eu já fico sabendo, e ele notifica também rapaziada, quando ele sai gol, quando o meu time ganha, e quando vai ter o jogo sempre. Então mano, é muito bom. E o que eu mais gosto do aplicativo da OneFootball, é porque ele é tanto quanto pra aquelas pessoas que amam futebol, é fanático em futebol, e pra aquelas pessoas também que não gostam tanto, mas gostam de ficar sabendo dos resultados. Então se você é daquelas pessoas que gosta de saber o resultado e ficar por dentro, ele já mostra o placar, bonitinho, você fica sabendo e zoa seu amigo, tá ligado? Se você é tanto fanático, uau eu, que gosta bastante de futebol, sabe de tudinho, tá tudinho aqui na OneFootball. E a novidade que eu quero trazer pra vocês aqui, é que você apertando aqui em jogos, em assista, já vai aparecer o campeonato francês e o alemão, que antes não tinha, e você consegue ver em tempo real, o jogo do Neymar, o jogo dos craques, tá ligado? Então vai lá, baixa o OneFootball no primeiro link na descrição do vídeo, é totalmente de graça, tanto pra Android quanto pra iOS. Então mano, já vai lá no primeiro link na descrição do vídeo, já baixa, demorou? Então mano, partiu pro vídeo. Rapaziada, agora mano, é muito cedo, muito cedo de verdade, e mano, se liga no que eu comprei pra acordar meus amigos hoje. Velho, na moral, eu comprei tudo isso de explosão. E adivinha de quem é esse aqui? Esse Big Bag Bag Fruit Bag Master Explosivo? É, rapaziada, é dele, é do Renato. Mano, na moral, mano, eu comprei tudinho na quantidade certinha. Tem pro Renato e pro Renan, mano, que é gigante, tá ligado? Tem pra Dani, pro Gui e pro Gap, que tá no mesmo quarto. Tem pro Thiago e pro Teco, que tá no mesmo quarto. E esse aqui, mano, é pro Boquinha, ou seja, tem, mano, tudo pra todo mundo, tá ligado? Mano, os caras que estão dormindo no quarto se ferrou, tá ligado? O bagulho é estouro, é estouro. Bom, rapaziada, então partiu, está ligado, mano, pra me ajudar. Coronado, não acordou cedinho hoje. Ainda bem que você me acordou me chacoalhando, né, não foi estourando o bagulho. Mano, tá comigo. Mano, vamos estourar os bagulhos no quarto dos moleque. Perneco. A partir de agora, o bagulho é calmo. O James, o bijudinho, tá dormindo aqui na sala. Nossa, o Jilinho tá ali, eu passei pra ele nem vir. Primeiro a gente vai... Tá, pica. Pica. Primeiro a gente vai no quarto aqui. Olha isso. Burrão, mentira. Bom dia, mano. Bom dia. Bom dia. Ô, Gui. Caramba, eu buguei alto, viado. Achei que não era, não. Eu também, viado. Fiquei surto. Tá, porra. É, eu tô dormindo ainda. Na hora que ela não fosse isso. Nossa. Bom dia, Dani. Tá perfeito. Tá, porra. Vaza aí, pai. Não, viado. Vaza. Danizinha, bom dia. Vamos acordar já. Tá perfeito, cara. Ixi, agora eu vou vazar mesmo. Vai, Gui. Vai, vai, vai. Acordou? Ô, gente, mano. Ai, vai. Tá perfeito, mano. De verdade, ele tá funcionando. Tá funcionando, velho. Os caras tão dormindo de novo. Os caras tão dormindo. Viado. Eu sou o truque. Sabe o que vai ficar puto? Vamos acordar, rapaziada. Vou cuidar o piso. Ó, e a bagunça não vou levar, não. Demorou? Ah, meu. Vou levar tudo pro seu quarto. Tchau, tchau. É bom que você leva no montinho. Eu não tô jogando lixo. Vocês vão acordar, rapaziada. Falou. Pera aí, mano. Tem um mega Big Bang, mano. Vocês vão acordar ou não vamos? Não é verdade. Não é um mais um desse aqui, mano. Não seja enorme. Tá pregui, tá apontado o bagulho pra nós. Mano, lá pra cima. Não tem mais ninguém aqui embaixo? Um boquinho. Não, mas o boquinho sempre tem o quarto. Quer ver? Eu nem tento mais com o boquinho. Ó, ó. Aí vai... Ele é chatão. É que ele fica puto, viado. Tem que acordar dele. É. Não, o boquinho sempre tá com o quarto. Vamos ver esse momento. Tem que tirar esse bagulho aqui, mano. Parece que tem um lacre de segurança. Você é burro, velho. Eu esqueci. Vai lá em cima da cama. É o teco, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, eu acordei cedinho pra pegar vocês fazendo isso aqui. Mano, na moral, velho. Dá um real. Eu achei que fosse uma granada, viado. Eu achei que fosse uma granada. Uma granada de dinheiro. Nossa, não. Você vai limpar. Eu não vou, não? Vai sim. Boa noite, rapaziada. Vocês vão voltar a dormir? Boa sorte. Vai limpar sim. Vocês vão voltar a dormir, rapaziada. Olha o tamanho dos nomes desse aqui. É um rabo. Esse é um rabo de vassoura. Esse é um rabo de vassoura. Beijo. Esse é o maiorzão. O mais brabo. Nha. Nha. O Breno tá aqui. O Renan. Mano, o Breno e o Renan ainda tá aqui. Deixa eu olhar. Não, esquece, esquece. Porra, quebrou o lacrário. Ah, mas eu não me deu esse mundo. Meu Deus. Quebrou o lacrário. Não. Não vai lá que sai fora. Não. Nha. O olho tamanho desse. Nha. O maior que o C, mano. Ah, vamos sentar essa luz aqui. Ai. Bom dia, meus amigos. Eita porra, minha. Meu Deus. Bom dia. Mano, olha o tamanho desse bagulho. O céu já nasce lá na pão. Ah, Renan, você tinha o meu shorts. Mano, bom dia, Breno. Bom dia, né? Mano, olha o tamanho desse Big Benzão. Mano, eu já acordei cedo, mano. Pô, ficou um monte de travada aqui. Aí você vai jogar lá? Vai aqui, meu irmão. Não vou, vai ficar tudo aí. Fala, rapaziada, muito bom dia. Agora são exatamente oito e meia da manhã. Está num bom horário pra acordar. O dia está bem agradável lá fora. Pra gente brincar, pular na piscina, andar de jet ski, tá ligado? Jogar uma bolinha mais tarde, fazer uma academia, Breno. Bora. Bora? Então bora, mano. Que hoje o dia está muito bom. Eu não escutei a parte do fuma-na-arguilha até agora. Eu vou ser só. Ué? Você não está fazendo fuma-na-arguilha? Não. Fuma-na-arguilhinho já, já. Agora, de manhã, café da manhã. Pode ser. Vamos que eu vou chorar mais o tempo desse tamanho. Big Benzão. Vou mirar bem na bunda do Renan. Deixa eu pegar. Olha que delícia. Vem, 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 vem. Mano, muito bom dia. É mesmo, é mesmo. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Brenão, acordou mesmo? Não. Então vou pegar outro. Deixa eu pegar outro, deixa eu pegar outro. Mano, na moral. Ah, eu acho que não. Acabei de acordar todo mundo. Mano, na hora que eu subi, ó. Não tirei nem queira do São Paulo. O Julinho acordou, o Gabi já saiu do quarto. Mano, na moral, o meu primo levantou também, primo. Você teve sorte que eu não peguei, eu sei, meu irmão. Se você fechar a porta, eu vou tacar uma bomba aí dentro. É, eu vou botar. Isso aí, a gente já viu muito bom. Os caras forgados, mano. Mas então é isso, rapaziada. Acordei todo mundo nessa casa muito cedo hoje. Eu fui o primeiro a acordar e já pensei. É hoje, mano. É hoje que eu vou... Eu vou trocar todo mundo, tá ligado? E o mais legal... Fica bagunça, vai ficar pros donos do quarto que eu não vou limpar nada não, Teco. Você não vai cuidar não, Teco. Ah, Teco, passa. Ah, eu não vou limpar não, Teco. Sai fora. Ai, ai. Como é bom acordar de manhãzinho em casa ali, ó. A gente já levantou fazendo... Um cafézinho da manhã pra nós. É por isso que você acordou nós? Aham. Ah, tá. A gente viu agora. Boquinha se safou. Ah, você acha que eu sou bobo, né? Aham. Eu vou dormir com a porta aberta, né? Mano, eu já nem ia fazer... Eu vou dormir com a porta aberta, né? Cafézinho pra nós. Olha que delicinha, mano. Não era bagunçoso. Não sei quem fez isso aqui. É, foi de madrugada. Eu já tava dormindo. Foi, cara. Olha, primeiro ovo de madrugada. É, man. É, man. Já é ruim. É de madrugada. Mas bom, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.